Olá, eu sou Vanessa Begley, nutricionista formada pela Faculdade Artur Sarkineto, em janeiro de 2008, pós-graduada em nutrição humana pela FASE, também pela FASE, no ano de 2011, e especialista em terapia nutricional pela UERJ no ano de 2015. Atuo na área clínica hospitalar desde a minha formação, passando pelos hospitais de beneficência portuguesa, Casa Providência e, atualmente, como parte integrante da Comissão de Terapia Nutricional do Hospital Santa Tereza. O engenheiro diploma de uma faculdade tão reconhecida contribuiu significativamente tanto na minha colocação no mercado de trabalho, quanto no meu crescimento como profissional. Afinal, a grade curricular, o quadro de docentes, a estrutura e atividades desenvolvidas durante todo o curso, tanto da graduação como das especializações, fizeram parte de cada degrau que Galguei até hoje, e ainda fará.